Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, o Walter aqui na área. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal. E pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, acabei de chegar ali do Braz. Meu, eu tô arrebentado, tô muito cansado, fui com a minha irmã. Que ela se mudou de escola, a gente foi lá comprar algumas roupinhas pra ela. Ela vai começar segunda-feira agora, na escola nova dela. E a bichinha tá toda ansiosa, né? Louca pra fazer novas amizades. Ela vai estar indo pra oitava série. Aliás, ela tá na oit... Não, calma aí. Ela tá na sétima série. Ela vai finalizar a sétima série em outra escola. E ano que vem ela vai pra oitava série. E é o seguinte, eu durmi muito pouco essa noite. A gente ficou conversando até tarde. Eu fui dormir mais ou menos umas duas e meia. E acordei cinco e meia, imagina. Tô arregaçado. Mas mesmo assim, eu fiz minhas refeições. Levei marmita lá pro centro de São Paulo. Comi lá e já vou estar mandando um treino. E logo em seguida do treino, eu vou ter que estar indo aqui no correio da minha cidade. Porque meu irmão, ele... Vai ingressar aí no muro da barbearia, né? Ele tá cortando o cabelo. E eu fiz a correria de uma maquininha pra ele. Só que ela veio com defeito, meu. Foi mó saco, meu. Pra mim conseguir, né? Entrar em contato com a galera. Pra tá fazendo a devolução, enfim. E eles mandaram pra mim um código de devolução. Aí eu vou estar resolvendo isso. Mas antes eu vou lá pra academia. Vamos lá comigo. Hoje vai rolar um treinão aí de perna. Certo? Vamos lá mandar um treinão. E depois resolver esse B.O. Fechou? É isso, galera. Vamos a ele. Porque... Tenho que treinar e resolver isso. Porque mais tarde eu tenho aula. Agora são 1h50. Só vou descendo na academia rapidão. Mandar um treino. E já voltar aqui e tomar um banho. E tá resolvendo tudo isso. Então simbora. É isso, galera. Cheguei aqui na gym. E vamos pra cima. Confesso que tô cansado. Cheio de sono, mas não vou desanimar, não. Treinão de perna vai acontecer. Então é isso, galera. Simbora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. In the lab with a formulaic chemistry. Memorias spark and motivate and make the industry shake. We broke the bars and the brakes above the one. One chance at best, yes. Faiting pictures through the courts and keep the brushes fresh. Filt the cover, break the drum of passion, never rest. Freedom is our teacher. I'm depression, now we're blessed. Nothing. I'm sorry. I'm sorry. Come on. Yeah. It's one or one shot. Not a future bit. Let's go. Então é isso aí galera, mostrei um pouquinho do meu treino Já era Vou lá em casa, tomar um banho Sui pra caralho, perna regaça Puta que pariu Veja essa mulherada aí meu, treinando perna com força Mulherada gosta de treinar muito a perna, se deixar treinar todo dia Eu admiro de verdade, porque eu confesso que é o treino que eu menos gosto E eu saio arregaçado Mas é isso galera, vou tomar um banho Tirar esse cheiro de bunda de macaco Bom que eu dou uma despertada também, que eu tô cheio de sono Vou resolver essa parada aí da maquinha do meu irmão E logo em seguida vou dar aula Cheguei em casa Vou guardar aqui minhas coisas Vou deixar o meu celular boroca carregando Que ele fica mais tempo na tomada Carregando do que mexendo Mas é isso galera, eu vou tomar um banho Comer aqui rapidão Agora já tô de banho tomado Vou aqui almoçar Separar as coisas E vou lá Agora são 3 horas Espero que O correio fica aberto até umas 5 horas Umas 4 Acho que dá tempo de eu chegar Como é que é rapidinho Já tô indo lá Vou inclusive até de moto Porque é mais rápido Agora vou mandar um omeletão Com frango Arroz Feijão Farinha Aquilo suquinho Que não pode faltar Calma Calma E aí E aí Essa maquininha aqui galera Que deu B.O. Vamos levar isso aqui Pra pelo menos eu pegar minha grana de volta Essa brincadeira aqui foi Quase 500 pau Já embalhei aqui e agora tô aqui no correio Esperando né, já peguei minha senha E é isso, tomara que dê tudo certo Já era galera Já era Agora é só esperar um pouquinho Tomara que dê tudo certo, em breve A moeda vai tá na conta de novo Eu vou pra casa bolado, tomar um banho E daqui a pouco eu vou dar aula Tamo junto aí, valeu todo mundo que tá fortalecendo Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo É nóis, falou